Queria te agradecer pessoalmente Mas melhor não correr o risco de um M&B Eu tava sendo quem eu não era Muito obrigado, como sou pra naquela E descendo camisa de time, rodada de truco Juntar os amigos, isso é outro mundo Outro mundo E se te contar da melhor parte Agora eu sou Tere Bem perdido, destreinado, mas voltei Tocando pedra até nas amigas da reis A raça de quem não quis Sate de quem tá na vez Sate de quem tá na vez Agora eu sou Tere Bem perdido, destreinado, mas voltei Tocando pedra até nas amigas da reis A raça de quem não quis Sate de quem tá na vez Sate de quem tá na vez Agora eu soltei Peguei descendo, camisa de time, rodada de truque Jantava os amigos de céu, outro mundo, outro mundo E sem te falar da melhor parte Agora eu soltei, bem perdido, destreinado Mas voltei, tacando pedra até nas amigadas Sorte de quem tá na vez, sorte de quem tá na vez Agora eu soltei, bem perdido, destreinado Mas voltei, tacando pedra até nas amigadas Sorte de quem tá na vez, sorte de quem tá na vez Agora eu soltei Hashtag AJ Thiago Armando RSC Agora eu soltei, bem perdido, destreinado Mas voltei, tacando pedra até nas amigadas Sorte de quem tá na vez, sorte de quem tá na vez Agora eu soltei, bem perdido, destreinado Mas voltei, tacando pedra até nas amigadas Sorte de quem tá na vez, sorte de quem tá na vez Agora eu soltei Agora eu soltei Bruninho e Davi Marco Antônio e Gabriel